Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo completamente diferente do que vocês estão habituados a ver e também para mim vai ser uma experiência única no dia de hoje. Estou aqui com o Carlos Fernandes, piloto de Rally. Carlos, vai ser um dia incrível hoje. Vou ter a minha primeira experiência a bordo de um carro de Rally. Já vamos ver o que é que está aqui ao lado. Mas eu quero saber agora um pouco da tua história. Vais-me falar deste projeto que temos aqui também, que vamos dar uma volta daqui a bocadinho. Carlos, dou-te a palavra. Temos aqui um Mitsubishi Evolution 6. Este carro inicialmente foi um grupo N, nos tempos iniciais dele. Mais tarde passou a veículo sem homologação, deixou de ter homologação para o Nacional de Rally. Já tinha algumas peças quando o comprei de grupo A. A caixa de filtro de ar, restritor de 34. Em 2013 eu adquiri o carro, fiz uma revisão prévia só para fazer dois Rallys. Conseguimos o budget nessa altura para fazer o Nacional de VSH. Fizemos estes dois Rallys. Por acaso o carro, não conseguimos fazer a intervenção necessária para o carro ficar fiável. Não os terminámos e eu optei por não continuar em 2013. Em 2014 fizemos o primeiro projeto, mais ou menos a série, digamos que até foi bastante a série, que foi fazer o campeonato de 100 Rallys com este carro. Fomos campeões em 2014. E o que sucedeu no meio dessa história toda foi que nós, ao não conseguimos a pontuação suficiente para fazer o Rally, no Rally da Marinha Grande, o Vidreiro, não conseguimos porque o carro partiu um amorcedor. Tivemos de escolher uma prova extra. Uma prova extra é essa que foi o Casinhos do Algarve, que contava para um título, digamos assim, que era a Taça Portugal de Rallys, onde existiam carros muito melhor que esses, carros com homologação, como Porsche CT3, como dois R5. Máquinas de guerra mesmo. Carros com homologação, carros muito rápidos e nós conseguimos ganhar essa prova à geral em 2014. Conseguimos ganhar essa prova no meio desses maquinões todos. Desses carros todos. Nós ganhámos essa prova à geral com este carro. Eu e o Valter Cardoso, que é o meu nome. Só prova uma coisa, desculpa interromper, só prova uma coisa que às vezes o motor não é tudo. Sim. A maneira de como conduzimos e como nos entregamos e como entregamos a alma e o corpo ao carro. Sim. Acaba por dictar... Esta equipa, porque isto é uma equipa, temos aqui amigos que fazem com que o projeto avance e avance até aos dias de hoje, faz com que este carro já tenha nove títulos. A seguir a 2014, que ganhámos o CRC e a Taça de Portugal. No ano seguinte, ganhámos o CRC novamente e em 2016 foi um ponto auge deste carro. Conseguimos ganhar a Taça de Terra, a Taça de Asfalto e o Campeonato Fpac de Rallys, que era um campeonato de 2ª Liga para carros VSHs. Conseguimos ganhar esse campeonato à geral, ganhámos muitas provas desse campeonato à geral. Foi um campeonato e um ano fantástico para nós. Em 2016, eu só fiz um Rally, um Rally do Europeu, foi os Açores, o SATA Açores, num carro de categoria diferente, um S2000. E em 2018, voltámos outra vez ao EVO 6 e este ano conseguimos já 3 títulos com este carro. O CUM Asfalto, porque fizemos um campeonato com o pneu escumo, que se resumia só a Mitsubishi's. E ganhámos, dentro desse campeonato, conseguimos ganhar provas à geral nos campeonatos, nos regionais, Norte, Centro e Sul. Exato. Com o pneu escumo, que variava entre Asfalto, Terra e o Master, que é a junção das duas, nós conseguimos, a uma prova do fim, já arrecadar os 3 títulos. O que prova que este carro mesmo, velhinho, que é o Açotec deste carro, que é o velhinho a vocês, conseguir ter prestações tão boas e conseguir, até hoje, ser competitivo. Incrível. Este carro é um 2000 Turbo, tem restritor de 34, grupo A. Tem uma embreagem bi-disco, intercooler de série, porque o intercooler de série é que foi homologado para o carro poder correr. Tem travões bremo, de asfalto e de terra, especiais. Tem rodas de 18 polegadas. Em asfalto, em terra, usa jante 15, com pneus de terra. Mais, tem em dashboard digital, podemos ver. Sim, podemos ver aqui também o interior, embora depois vamos ver mesmo, nós hoje vamos testar, vais testar o carro, não é? Sim. Vamos fazer alguns testes. Vamos acelerar um bocadinho. Já se vê mais em pormenor. Até podemos brincar aqui com o coalazinho. Só para brincadeira. Tem aqui a imagem de fundo. Podemos também ver o interior do carro, do motor, o cofre do motor. Já foi à guerra. Sim. E vai de novo. Isto hoje, como vocês devem compreender, foi um dia, pá, e está a ser um dia completamente... Agora é que vamos andar, mas já andámos hoje com lama. É normal, claro que o carro quando saiu da oficina estava todo limpinho, mas como está a lama, a lama levanta. Não dá hipótese. Não dá hipótese. Caixa de filtro dá grupo A, algumas peças de grupo A, mas a base do carro é um grupo N, não é um grupo A, porque não tem mangas de ancho de alumínio, não tem caixa X-Track de 6, não tem feito transmissão especial, mas pronto, tem algumas peças de grupo A, caixa de filtro de ar, pedaleira boxer, essas coisas todas. Bem pessoal, depois desta conversa e depois de vocês conhecerem aqui um bocado do projeto do Carlos, vamos dar uma volta. Vamos sentir aqui pela primeira vez no canal um carro de rally e vamos acelerar. Está um dia com bastante chuva, domingo, pá, estrada fechada. Vamos ali para o Cadaval com o apoio do Monte Junto Rally Club e vamos curtir um bocado a estrada. É nada a ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, como podem ver, estamos aqui a bordo. Vai sair um batismo, aqui com cartes, vamos dar aqui uma voltinha ao troço, vocês vão gostar e até já! Eu tenho aqui a fralda já! Pessoal, como podem ver, estamos aqui! Pessoal, como podem ver, estamos aqui! Pessoal, como podem ver! 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 Pessoal! Pessoal, como podem ver! 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 Pessoal, como vai! Pessoal, como podem ver! Pessoal, como podem ver! O que é isso?